Aqui na cidade de Cuiabá, juntamente com mais um empresário, é o Nacife, que é cuiabando. Seus pais escolheram o estado e acertaram na escolha porque ele permaneceu no município de Cuiabá, onde vem realizando um trabalho aproximadamente há 35 anos, à frente da Money Money, situada aqui no bairro Boa Esperança, que todos já conhecem, porque virou a casa dos cuiabandos e daqueles que vieram de fora também, que querem prestigiar pratos diferenciados e lanches também de verdadeiros sabores. O Nacife vai falar um pouquinho para a gente dessa trajetória, desse trabalho e essa permanência também em Cuiabá. Por seus pais serem de fora, ele poderia ter escolhido qualquer lugar do Brasil, mas decidiu permanecer também na cidade de Cuiabá, dando mais crédito ao município, hoje gerando divisa e oportunidade também para o município de Cuiabá. Nacife, fala um pouquinho para a gente como que surgiu a ideia de estar empreendendo à frente da Money Money. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho. Então, começou em 1978 com meu pai, Sorismar, veio para o estrado promissor, que é Mato Grosso, que é cidade de Cuiabá, né? Veio com a esperança muito boa e montar a família. Ele quis construir, ajudou com o seu estado. Hoje ele é considerado já um cidadão cuiabano, matogrossense, já de coração e de alma. Criou os filhos aqui, investiu na área de alimentícia, restaurante e começou com ele em 1978. E aí, desde então, ele em 99 passou para cá, onde nós estamos e passou a obrigação para os filhos, né? Que hoje estamos aí, com a graça de Deus, levando mais esse segmento adiante. Hoje, então, é uma empresa que está sendo passada de pai para filho e os filhos vêm dando continuidade ao bom trabalho, ao prestígio hoje, que é o nome. Não somente o nome que leva o nome da família, mas sim vem levando o nome da Money Money sempre à frente para diversas pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente hoje como que é o funcionamento hoje da tua empresa, como que ela atua no mercado. Conta um pouquinho para a gente, para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor o que é a Money Money. A intenção nossa toda a vida foi agradar o cliente cuiabano, que é um cliente exigente, é um cliente viajado, que gosta de uma boa coisa, de uma boa comida, né? Hoje, o nosso cardápio atende de tudo. A gente tem de pratos, alacartes, lanches e pizzas mais variáveis, né? A gente tem aquele shopping gelado mais conhecido, aquela picanha na chapa e, graças a Deus, vem agradando os cuiabanos desde 99 aqui, novamente, né? Então, a gente tenta ir, o que? Agradar um pouquinho tudo e ir no segmento à noite, né? Que aí tem playground para pegar isso para a criança e tudo mais, né? Então, hoje, se o esposo quiser comer uma comida mais sofisticada e a esposa quiser comer um simples lanche, ela pode vir no Money Money que vai encontrar todas as coisas no mesmo lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é o segredo desse sucesso. Porque hoje vocês estão no mercado há 35 anos, então não foi fácil. Hoje, Cuiabá está se transformando, hoje é uma outra realidade, olhando atrás, há 35 anos atrás, hoje Cuiabá é uma cidade realmente de cara nova. Mudou muita coisa e vem mudando. E vocês continuam com esse mesmo respaldo, as pessoas vêm mantendo aquelas conquistas que vocês conseguiram manter, que é muito mais difícil para conquistar novos clientes. E vocês conseguem esse jogo, tem esse jogo de cintura, fazendo com que cada vez mais Money Money venha crescendo junto com a Cuiabá, com a Baixada Cuiabana. Eu queria que você falasse para a gente um pouco qual que é o segredo desse sucesso. Porque eu sei que vocês aprenderam muito com o seu pai e hoje vocês estão dando continuidade a esse trabalho. Então, eu queria que você falasse desde o início, porque foi seu pai que criou toda essa estrutura e, através disso, vocês vêm dando continuidade de trabalho. Conta um pouquinho para a gente qual que é o segredo desse sucesso. Olha, o segredo nada mais é do que acompanhar esse serviço, acompanhar o cliente no dia a dia, saber se tem algum erro, ou se tem alguma qualidade, algum elogio até que seja, e a gente persistir nisso aí. O cliente Cuiabano, como eu já disse, ele é um cliente exigente, ele gosta de ter a gente presente durante o funcionamento da casa, não só nos bastidores, mas também na noite, no dia a dia da abertura da casa. Você acha que seu pai acertou na escolha de Mato Grosso? Eu faço uma pergunta meio óbvia, que eu já sei a resposta. Mas eu quero te perguntar, você acha que seu pai acertou na escolha de Mato Grosso, de poder criar os filhos aqui, especificamente na cidade de Cuiabano? Olha, não só acertou, como eu sou muito orgulhoso da nossa terra aqui, de ter nascido já Cuiabano, apesar de não ter ainda o sotaque, por causa dos familiares que são de Minas Gerais, mas a gente é muito orgulhoso dessa terra, já nascido. Eu sou nascido e criado aqui e todas as nossas conquistas já são do fruto da nossa terra aqui. Meu pai hoje exerce a profissão de pecuária e ele é muito satisfeito com a terra, que dá a qualidade do nosso rebanho, Mato Grossense e tudo mais. A cidade de Cuiabano é uma cidade muito querida, é muito acolhedora, né? Para o meu pai que veio de fora, então, ele fala que se tivesse uma guerra entre Minas e Mato Grosso, ele estaria do nosso lado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente hoje como o nosso estado está sendo celeiro de grandes conquistas. Uma delas é a Copa, que vai trazer grandes benefícios aqui para o município, não somente para Cuiabá, mas para os 141 municípios dentro do nosso estado. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os projetos futuros, seguidos em 2013, 2014, porque eu sei que vocês sempre estão inovando. Conta um pouquinho para a gente desses projetos. Olha, apesar de a gente ter um cardápio bem variado, uma coisa que a gente não abriu mão é de ter no nosso cardápio alguns pratos tipos de culinária cuiabana, né? Hoje a gente tem a ventrecha de pacu, o farofa de banana, o pintado, a muqueca dele. E esse aí o turista vem e ele fica louco. Então, a gente insiste nessa área. Apesar de ter uns pratos sofisticados, a gente tem também a culinária cuiabana. Projeto para 2014, a gente está, todos nós, esperançosos com o turismo que está vindo para cá, que vai apostar na nossa cidade, que vem para conhecer não só Cuiabá, como Pantanal também, né? Então, todo mundo que está na área do comércio, está todo mundo esperançoso com essas reformas que a cidade está prometendo para nós. Então, nada mais é que a gente esperar de braços abertos o turismo para vir e os próprios cuiabanos também, para desfrutar a Copa do Mundo em meio lugar, o conforto e aconchegante. Tá certo. Agora falando em platos tradicionais, eu sei que você citou vários tipos de platos. Eu queria saber qual que é o seu, de preferência da culinária cuiabana, aquele que você mais gosta. Agora não vamos falar de crente não, vamos falar daquele prato do Nacife, aquele que ele mais gosta aqui da culinária cuiabana. Eu sou suspeito, viu? Eu não ia querer falar, mas no meu cardápio hoje eu sou muito satisfeito com a comida que eu sirvo, além da fartura, o tempero, a qualidade, entendeu? Mas eu sou apaixonado no filé parmejano, esse não tem condição. E o cuiabano também, aprendeu a amar esse prato. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Nacife, como você recebeu a notícia de Cuiabá poder subsidiar a Copa, esse evento que vai trazer grandes benefícios para todo o estado? Eu fiquei muito feliz, ainda mais que eu trabalho com essa área de restaurante. É uma notícia que chegou, movimentou muito o mercado, deu esperança para todos nós, deixou todo mundo feliz da área. Principalmente não só na minha de restaurante, mas no comércio em geral. Você vê o setor de hotelaria, como cresceu, a própria infraestrutura da cidade. Hoje, se não fosse anunciado essas obras, até o nosso trânsito vai fluir tão bem como já está começando a fluir já. Então é isso que deixa a gente mais orgulhoso da nossa cidade, do nosso estado. Está certo, além do legado que vai ficar para nós de presente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente hoje, como empresário jovem, não está aqui porque é bonzinho, sempre que vem realizando um bom trabalho, dando continuidade àquilo que seu pai deixou, que às vezes é muito mais difícil, porque você tem que zelar tudo aquilo que ele plantou. E eu queria que você falasse para a gente, devido a essa conduta, o ensinamento, em referência como seu pai, como espelho. Eu queria que você deixasse uma mensagem ao jovem espelhado nesse ensinamento que você teve ao longo da sua vida. É um ensinamento que eu tenho é que trabalho, a gente tem que persistir nele e fazer o que a gente gosta, né? Apesar da minha formação ser outra, eu sou formado em Direito, o sangue está para o comércio. Então, a coisa que passou para o meu pai, passou para a gente e a gente gosta do segmento e tem prazer no que faz. Você entendeu? Agora, para encerrar a entrevista, eu queria que você fizesse um agradecimento às pessoas que também lembram o nome da Monimonde, sempre com muito carinho e muito respeito. Devido a isso, eu queria que você deixasse um agradecimento às suas considerações finais, às suas pessoas também, que citaram o nome de vocês para estar podendo participar desse projeto, que é um projeto único para o nosso Estado. Deixe aí sua mensagem de agradecimento a essas pessoas, clientes, e as pessoas que ainda não conhecem também a Monimonde. Claro. Olha, para quem já é meu cliente, muito obrigado, né? Espero que continue frequentando a minha casa, a nossa casa, na verdade, que ela é aberta ao público Cuiabana e Mato Grosso, em geral. Espero que continue gostando com as inovações que devem vir aí até o ano que vem, que a gente fizer, né? E tomara que agrade a todos, né? E para quem ainda não é meu cliente, nós estamos de portas abertas também para receber e, se Deus quiser, agradar, né? Bom, esse foi o empresário Nacife e, sem dúvida nenhuma, ele faz parte da história do nosso Estado, faz parte da história de Cuiabá. E para quem não conhece, vem para cá e venha conhecer um pouco esse atendimento, esse carisma e vai se sentir em casa.